...tanto tempo aquela obra de São Francisco parada, quanto tempo a transposição de São Francisco parada, quem quer fazer faz, mas isso é projeto para deixar o povo preso, e não é isso que Deus quer, quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o justo governa, o povo gêmeo, chega, basta de corrupção, basta de mentira, basta de ficar com esse conto, de ficar... ...mandando o recadinho que vai fazer, que vai fazer, que quisesse fazer, tinha feito, no tempo que ficou, chegamos aqui, em quase quatro anos, tendo que fazer uma faxina, tendo que montar ministérios, Deus levanta a pessoa séria, com o coração voltado para aqueles que mais precisam, hoje nós temos a nossa eterna ministra, a nossa querida senadora Tamares, que vai ser a voz, as pessoas que mais precisam dentro do Senado, chegamos, ...nunca, nunca falaram sobre doenças raras do governo, sabe por quê? Porque era caro, porque era muito caro, quem tem um filho com uma doença rara, não vê dessa forma, porque nossos filhos não tem preço, nossos filhos são valiosos para a gente, e a gente vai até o fim, foi o primeiro governo que entregou um protocolo de atendimento para a epidermônio segunhosa, ...o primeiro governo que, na prática, colocou acessibilidade de verdade, acessibilidade de respeito, respeitando a comunidade surda e... ...som. ...